E muitas pessoas já vêm formadas do Brasil, às vezes já tem faculdade, já tem mestrado, doutorado e tudo mais, mas de qualquer forma sonha em morar fora e aí acaba largando tudo e aí vai trabalhar num serviço pesado. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Bianca Laranjeira e atualmente moro aqui em Portugal e no vídeo de hoje eu quero saber se você está preparado para viver uma nova realidade pra começar tudo do zero, se você está preparado pra enfrentar muitas dificuldades morando fora do seu país. Seja muito bem-vindo a esse canal, se você não é inscrito, te convido a se inscrever, deixa o like aqui embaixo, comenta aqui depois o que você achou desse vídeo, nos siga nas redes sociais também e bora pro vídeo. Bom gente, todos nós temos sonhos maiores, né? Pelo menos a maioria tem vontades maiores, tanto profissional como pessoal, para nos sentirmos mais realizados e assim também mais felizes. Mas pra gente chegar lá até o topo, né, é muito difícil, a gente tropeça pra caramba e muitas vezes, mesmo machucados, ainda continuamos porque temos um propósito maior. Se você gosta de viajar ou pretende um dia morar fora um dia, esteja preparado pra enfrentar muitas dificuldades e muitos acham que morar fora é simplesmente pegar as coisinhas, enfiar numa mala e ir. Na verdade até é, mas quando você realmente está pronto. Infelizmente, muitos ainda acreditam em uma ideologia de quem mora fora, né, ou quem está indo morar fora ou tem muito dinheiro ou casou com alguém de outra nacionalidade, né? Mas não, muitos crescem por méritos próprios e que depois dessa escolha, aprendem a lidar com a vida de outra forma, já que sair da zona de conforto não é uma coisa fácil. Mas quem realmente está disposto a isso, com certeza irá ter muito sucesso nos seus objetivos. Vemos muito glamour nas redes sociais, mas na prática, na realidade, morando fora, é completamente diferente. E inclusive muitos quando saem do Brasil, por exemplo, já saem pensando logo nos bens materiais. Ou seja, a primeira coisa que pensa, ah, vou comprar não sei o que de marca, vou comprar um telefone de marca, isso é ostentação, né? E aí as pessoas que veem, né, as pessoas que veem isso de fora, fica todo mundo tipo, uau, o cara tá bem, né? Só que ninguém mostra as dificuldades vividas no dia a dia. E se você for ver realmente, né, a vida da pessoa, às vezes ela não tem nem o que comer dentro de casa, não tem nem onde morar direito, mas tá mostrando lá na internet, nas redes sociais, que ela tá bem, que ela tá com não sei o que de marca. E é o que acontece muito, e que a gente que mora fora também vê muitos quebrando a cara por conta disso. E aí é por isso também que acabam desistindo e voltando pro Brasil. Porque vem com outra ideia, uma ideia errada, e aí quando chega aqui vê uma outra realidade, percebe como é que realmente funciona. E aí percebe que não é só de fotos bonitas e ostentando o que se vive, né? E um dos primeiros problemas que você encontra ao morar fora, geralmente é primeiro, né? É a língua. E depois vem o resto, ou seja, trabalho, arrumar uma casa. E na maioria das vezes você acaba trabalhando muito mais do que o normal, pra acabar pagando aí as suas contas, o que vai ter muito mais coisa pra você resolver fora do seu país, porque você tá começando tudo do zero. E aí acaba virando uma bola de neve, e fora que junta o emocional também, porque você tá longe dos seus familiares, você tá longe dos seus amigos. E o que eu quero dizer é, você está preparado pra enfrentar todas essas dificuldades em um lugar de onde você não é, e geralmente quando a gente vem morar fora, a gente costuma fazer o trabalho braçal, né? A grande maioria acaba fazendo o trabalho braçal, o que não é fácil. Ou seja, vai trabalhar em obras, vai trabalhar em faxina, vai trabalhar em restaurante. E o dinheiro acaba sendo ele por ele em qualquer canto do mundo. E se você não tiver preparado pra passar por tudo isso, não venha. Porque você vai ficar muito esgotado, desanimado, decepcionado. E pra passar por coisas desse tipo, continue onde você está. E busque alternativas pra você ser bem-sucedido. Porque pra ser bem-sucedido na vida, tanto do lado pessoal, quanto do lado profissional, você não precisa exatamente morar fora. Cada um tem uma experiência. E não fique se comparando com outras pessoas. Caso você pense em morar fora pra se dar bem na vida, entende? Faça isso caso você realmente esteja muito preparado, que você queira muito, você esteja com a cabeça aberta. Eu acho que é o básico, pelo menos, pra quem quer morar fora um dia, poder analisar, né? E pensar bem. Nossa, eu consigo passar por isso tudo sozinho naquele país? É, porque eu não sei falar língua, direito, eu vou trabalhar em serviço que é complicado, que é pesado. E muitas pessoas já vêm formadas, né? Do Brasil, às vezes já tem faculdade, já tem mestrado, doutorado e tudo mais. Mas, de qualquer forma, sonha, né? Em morar fora. E aí acaba largando tudo. E aí vai trabalhar num serviço pesado. Então, se esse for o seu caso, ou se não for também, pense bem de qualquer forma, porque você acaba sempre passando por muitas dificuldades. Vida de imigrante não é fácil. Mas, importante, o que eu desejo é que você tenha muito sucesso, onde quer que seja. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho